A redação do artigo 2º diz o seguinte Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Qual princípio é adotado aqui? O da retroatividade. E como é que funciona a retroatividade, galera? Bem, se uma pessoa cometeu um crime na vigência de determinada lei, mas posteriormente surge uma lei que deixa de considerar o fato como crime. O que vai acontecer? A gente vai considerar como se esse crime tivesse ocorrido na vigência da nova lei, ou seja, a nova lei vai retroagir para beneficiar o nosso réu. Agora vamos dar uma olhadinha no parágrafo único deste artigo? A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitado em julgado. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo único deste artigo? A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitado em julgado. Então percebemos o quão abrangente é o dispositivo legal quando diz que mesmo transitado em julgado, a sentença condenatória que descreve o delito cessa a execução e os efeitos penais. Mas cabe aqui, galera, uma observação. Os efeitos civis não são abrangidos. Então o que podemos considerar de mais benéfico ao nosso réu? Pode ser uma pena de menor duração, uma pena de detenção em vez de reclusão, dar uma definição ao fato de contravenção e não de crime, enfim. Existem várias coisas que podem beneficiar o nosso réu. Agora, para clarear a ideia de vocês, vamos fazer uma ficha esquematizando o princípio da retroatividade. Vamos lá? Já desenhei aqui para vocês o esquema da retroatividade. Essa linha rosa aqui é a nossa linha do tempo, tá? E nós temos aqui no meio, na bolinha verde, o nosso crime, é um crime X. E essa lei A e essa lei B vão regular este determinado crime aqui. A lei A, ela é mais gravosa, enquanto a lei B, ela é mais benéfica. Mas como vocês podem ver, este crime aqui foi cometido enquanto a lei A vigorava. Passado um tempo, surgiu a lei B, que é mais benéfica. Então, este crime foi cometido aqui, era regulado até então pela lei A. Como surgiu a lei B? A lei B vai retroagir para beneficiar o réu que cometeu este crime X, tá? Vai acontecer aqui a retroatividade. Então, como nós já vimos, por que ocorre a retroatividade? O que seria? É a possibilidade conferida a nossa lei penal, pessoal, de retroagir no tempo para regular fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor. Então, vocês estão vendo que este crime ocorreu antes da lei B surgir. Mas, mesmo assim, a lei B conseguiu regular este crime. Isso, então, é a nossa retroatividade.